Água que nasce na fonte sereia do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viagem e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras nos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No leu das cascadas Conto de trovão E de tudo estouro e tranquilo Águas no leito dos lagos No leito dos lagos Água do Cigarapés Onde a água e a água É miseriosa com sangue Água que o sol evapora O céu vai embora E a água vence ao mar Tortas de água Na chuva Alegria Com o íris Sempre há plantas Tortas de água Na chuva Tão tristes São lágrimas Dizendo a água No leito dos lagos Na chuva E a água A água Águas que movem bonitos São as mesmas armas Que enxagam o chão E se voltam por rios E se no fundo da terra No fundo da terra Amém. Amém. Amém.